Além de administrador de empresa, jornalista, radialista e professor, Sérgio Melo também era um grande amigo de todos. Comandando o jornalismo da TV Candelária, Sérgio sempre estava alegre, descontraído, nada o tirava do sério, nem mesmo o corre-corre da redação. Nos corredores da emissora, todos gostavam de imitar o seu jeito carinhoso de falar com as pessoas. Por esses dois anos que eu convivo aqui na empresa, eu acho que parte de toda a minha história aqui começou basicamente com uma ideia partida do Sérgio. Ele sempre com uma palavra amiga, ele sempre com as mensagens na cabeça, mensagem de paz, de otimismo. E um dia ele me disse, quer ter sucesso na vida? Então chama essas pessoas para refletir um pouquinho de manhã. Então ele me deu a ideia da mensagem do dia. E isso foi um sucesso, é um sucesso hoje. E quando eu recebi a notícia de que ele estava doente, imediatamente eu já fiz uma campanha de oração junto com as pessoas, porque eu acredito que toda a família dele precisava dessas orações e ele também. E nós esperamos pelo milagre até o último momento. Mas como Deus também quer as pessoas boas do lado dele, hoje infelizmente uma das vozes mais marcantes que eu já conheci em toda a minha história de rádio acabou se calando. Mas eu tenho certeza que essa voz dele vai ecoar por muitos e muitos anos mais, porque as pessoas que a gente ama, que a gente admira, não morrem jamais. Bom, Sérgio Melo, assim, para a gente, em palavras, não teria como mensurar a importância que ele teve e tem, vai continuar tendo para cada um de nós aqui, que dividimos o dia a dia, uma redação, um estúdio, enfim, um ser humano que é compreensível, uma pessoa admirada por todos e que deixa uma lacuna que eu tenho, assim, uma convicção muito grande que jamais será preenchida. É uma perda muito grande para o jornalismo e para todos nós que convivemos com ele aqui no dia a dia. É um exemplo de humanidade e humildade, principalmente, um professor, um dinossauro da comunicação. E ele nos deixa, assim, não há palavras para dizer o quanto a gente está triste, eu, principalmente, que conheci ele há pouco tempo e tenho um sentimento muito grande por essa perca. E o rádio de Rondônia, a TV de Rondônia, perde hoje, nesse dia 27, uma das pessoas mais louváveis, louváveis deste mundo. É o homem de um milhão de amigos. Que pena. É um momento difícil que a gente se encontra aqui, não só o grupo do SIC, como também todas as pessoas de imprensa que sabem do que o Sérgio Mello representa para a história da imprensa do estado de Rondônia. Sérgio Mello, eu o conheço há mais de 25 anos, né? Então, assim, eu tenho toda uma convivência com ele. Inclusive, foi ele quem me levou, ele que arrumou esse emprego para mim. Uma pessoa super bacana, correta, uma pessoa super correta. Você não via Sérgio Mello triste pelos cantos, independente da situação. Era companheiro, amigo. Era nesse cantinho que o Sérgio Mello gostava de ficar. Aqui, ele delegava funções, marcava pautas, agendava entrevistas e, acima de tudo, recebia os amigos. A TV Candelária, para ele, era como se fosse sua própria casa. O que dizer de uma pessoa que sempre foi exemplo de dignidade, de respeito, de caráter. Uma pessoa centrada naquilo que estava fazendo. E todo dia chegar e abrir a porta da redação e ser recebida com um belo sorriso nos lábios dele, dizendo, pensei que tu não via. Então, isso vai ficar para sempre marcado. Assim, vai fazer uma grande falta. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para todo o jornalismo da TV Candelária e todos os profissionais do estado de Rondônia, que lamentam a sua perda. Muito triste mesmo. Mas, eu sei que ele está em um bom lugar. Será, gente? O Sérgio Melo era uma pessoa muito calma aqui dentro do jornalismo. Sempre competente, correto com o trabalho dele. E, muitas vezes, o mundo estava caindo e ele numa tranquilidade para fechar o jornal. Era uma pessoa excelente que a gente perdeu hoje. Acho que, na minha carreira de jornalista, que não é muito longa, como a do Sérgio, mas hoje acho que é um dos dias mais difíceis, sabe? Para mim, na minha carreira. Porque o Sérgio era o nosso exemplo, sabe? Na redação, tanto dentro da redação como fora da redação. Porque era uma pessoa extremamente calma, sabe? Que dava aquela paz para nós, assim, sabe? Ele transmite uma paz muito grande, transmitia, né? Porque parece que ele está indo aqui. Trabalhar com o Sérgio foi maravilhoso. Um aprendizado que vou levar para o resto da minha vida. E, como pessoa, o Sérgio Melo é um ser. Era um ser maravilhoso. Um homem íntegro, de bom caráter. Chegar na redação e encontrar o Sérgio Melo era maravilhoso. Para quem está no meio do jornalismo, assim, tem aquela noção de que a redação é uma correria, uma grita-grita, uma confusão. Mas o Sérgio era totalmente ao contrário. Calmo, paciente, dedicado. E era uma pessoa que sempre tinha uma palavra amiga para lhe dar, sempre tinha um sorriso no rosto. Por mais que a gente estivesse enfrentando qualquer dificuldade ou problema naquele dia, quando a gente chegava para conversar com o Sérgio, parece que você já se acalmava mais e você conseguia seguir seu trabalho no dia a dia. Então, assim, era um exemplo de pessoa para todos nós aqui. Além de companheiro de trabalho, o Sérgio Melo era, assim, um esteio dentro do jornalismo, né? Apesar do pouco tempo de convivência com ele, dois anos, eu acabei tendo uma ligação muito forte com o Sérgio. Discutia muito a questão da produtividade do jornalismo, do que a gente poderia estar fazendo no dia a dia. E ele, acima de tudo, além de um coordenador e de uma pessoa com a extrema calma que ele tinha de passar as coisas para a gente, ele se tornou, assim, um companheiro, um forte companheiro, uma pessoa que eu tive aqui em Porto Velho, um apego muito grande e ele vai deixar só boas lembranças. A saudade que eu vou ter do Sérgio Melo, a imagem que eu vou ter do Sérgio Melo, é só de boas lembranças. E, enfim, a gente sente muito essa falta que ele vai fazer dentro da redação.